Olá, pois é, deixe o Brasil enquanto é tempo, antes que seja tarde demais. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar internacionalmente de acordo com algumas características da sua vida, com algumas bandeiras. Você vai colocando as bandeiras em alguns países. Por exemplo, você pega uma segunda cidadania para você ter um segundo passaporte, você tira residências por domicílio, que são documentos de identidade de outros países, você troca a sua residência fiscal para outro país, quando você vai viver a maior parte do ano lá. Você abre uma empresa offshore, pode ser operacional ou uma hold patrimonial, abrir contas bancárias e moedas fortes em outros países. Você pode investir em imóveis no exterior, você pode investir no mercado financeiro no exterior. E existem diversas bandeiras, você pode criar diversas bandeiras. Eu vejo mais ou menos umas 14, 15 por aí que a gente analisa. Se você nunca ouviu falar sobre isso, você pode entrar no site teoriadasbandeiras.com.br barra ebook. Todos os links aqui embaixo, na descrição, no primeiro comentário fixado. Coloque seu nome e e-mail correto para você vai receber um link. No seu e-mail vai demorar uns 15 minutos. Você vai lá e baixa o e-book gratuito sobre a teoria das bandeiras. Você vai ler o que é a teoria das bandeiras. Mas é muito importante que você saiba o que é a teoria das bandeiras, certo? Mas assim, muitas pessoas vão achar que eu estou sempre falando para deixar o Brasil, para ir embora do Brasil. Quando eu falo deixar o Brasil, não é só ir embora. Ir embora é, como é que eu posso dizer, a última camada, digamos assim, o último degrau para você chegar, certo? Eu, quando falo deixo o Brasil, você pode começar deixando o Brasil com uma conta Wise. Uma conta em dólar Wise, conta em euro, que você pode acessar aqui embaixo. Eu tenho um link aqui na descrição que vai te dar até uma bonificação para você fazer a sua conta. Você vai ter um... você não vai pagar as taxas da primeira remessa que você fizer para Wise. Então, você já pode ir deixando o Brasil, o que quer dizer isso? Deixando o seu patrimônio em outro lugar, certo? Mas tem diversas coisas aí que você pode fazer, tá? Você... eu sempre ensino lá na nossa comunidade, a nossa comunidade, os membros VIPs, que é o pessoal que não está aqui somente no canal. No nosso canal a gente tem conteúdo gratuito, mas na comunidade os membros VIPs tem conteúdo mais aprofundado. E eu sempre falo sobre os quatro passos para se tornar um brasileiro sem fronteiras, que é você dar o primeiro passo, você se tornar geograficamente livre, você ter uma empresa online, seja... tem diversas formas de você fazer isso, certo? Mas você começar a pensar dessa forma é muito importante, seja você uma pessoa de 20 anos de idade ou você já ser um empresário de 40 anos de idade ou 50 anos de idade. Você sempre pode começar a pensar dessa forma, porque essa forma para os próximos 10 anos vai ser importantíssima. Então, ser geograficamente livre é o primeiro passo, nacionalmente livre é o segundo passo, que é você ter documentos de outros países, documentos, pode ser uma cidadania, documentos como a residência por domicílio no Uruguai, que nem eu tenho, no Paraguai, Paraguai está aqui, Uruguai está aqui, tenho aqui no Panamá também, nos Estados Unidos, aí você pode ir montando o seu, tributariamente livre, que seria, aí sim, dar a saída fiscal do Brasil, escolher onde você vai pagar os seus impostos, ou seja, viver, aí sim, sair do país. Não dá para pagar impostos em outro país e não pagar impostos no Brasil, continuando vivendo no Brasil, não dá, menos que você viva seis meses, um pouquinho mais de seis meses no país e um pouco menos no Brasil. E aí sim, o quarto passo, você chegar na liberdade financeira, que daí é o mais difícil e é a última camada, o último degrau mesmo, mas é possível, tá? E por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu estou fazendo esse vídeo pelo simples motivo, pessoal. Deixa eu botar aqui, antes de falar do motivo, eu vou falar da... Vocês têm a consulta para falar comigo, para eu ajudar vocês em tudo isso que eu falei, tem aqui o link abaixo e a nossa comunidade para o conteúdo aprofundado, tá? Não vou entrar muito nisso, como sempre, mas aqui tem um membro VIP iniciante, R$ 57,00 por mês, o membro Platinum, que é R$ 39,00, mas é uma assinatura anual, R$ 12,00 vezes R$ 39,00, e R$ 12,00 vezes R$ 69,00, membro Ultra VIP, que tem todo o conteúdo que a gente já produziu na Brasileira das Fronteiras, incluído a teoria das bandeiras da queda. Mas e por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque, sim, o BC, o Banco Central, é deles agora, né? A partir do dia 1º de janeiro, eles assumem o Banco Central e por, assim, muitas pessoas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é até o final do governo Lula, seria dois anos? Não, não é por dois anos. O Banco Central, hoje em dia, é independente do governo, certo? Então, eles vão ficar por quatro anos lá, certo? Então, agora, eles têm o Executivo, eles têm o Judiciário, que a gente sabe que eles têm, eles têm o Parlamento, eles têm o Senado e a Câmara dos Deputados, eles têm a política fiscal, o Haddad, e eles têm agora a política monetária. Fora que eles têm todos aqueles ministros legais que a gente vê, que é o Verde, né? A Mariana Silva, que é o... agora não sei todos, tá? Mas é da Educação, que vai lá, vai infernizar quem tem filhos, certo? E as faculdades também. Então, agora, eles tomaram realmente conta de todo o país. Então, eles vão fazer as políticas públicas que eles quiserem, eles vão falar o que eles quiserem que você possa falar, né? Vão censurar você no que eles quiserem, eles vão criar as leis que eles quiserem, eles vão criar os impostos que eles quiserem, e também vão jogar o dólar para onde que eles quiserem. Vão criar impostos para te falar quanto que você pode tirar do Brasil, né? Então, eles vão colocar IOF a 5%, 6%, 25%, na canetada o Lula pode botar até 25% se ele achar que está saindo muito dinheiro do Brasil. Por exemplo, se... olha só, olha a cara de feliz dele. Galípulo, né? Ele é um... diz aqui, né, que o Galípulo, ele está... ele é um dos presidentes que tem mais influência política. É para ser independente do Banco Central, para ser independente, mas ele tem influência política. Com quem? Com a esquerda. Então, é um presidente do Banco Central, esquerdista. Ah, mas o mercado não vê ele tão mal, pessoal. A gente não sabe o que ele vai fazer aí, tá? Então, sei lá, digamos que ele baixar os juros forçadamente. E descolar dos Estados Unidos e da Europa. E aí, tiveram um fluxo muito grande de pessoas e investidores internacionais tirando dinheiro do Brasil, devido ao risco Brasil, das coisas que o Lula fala, da diplomacia brasileira também, que eles têm o controle da diplomacia, de com quem vocês vão fazer... o Brasil vai fazer guerra, de com quem o Brasil vai se aliar. E aí, começa a tirar muito dinheiro do Brasil. Eles também podem evitar quanto que você vai tirar dinheiro do Brasil colocando o IOF a 25%. Então, toda vez que você tirar dinheiro do Brasil, você vai pagar 25% de IOF, ou imposto de renda, ou não permitir, que nem na Argentina era assim, não permitir que você tire. Pode tirar somente 200 dólares por mês, 500 dólares por mês. Imagina se chegar a esse ponto, certo? Não permitir que você tenha empresa offshore, não permitir que você tenha conta offshore, não permitir a renovação do seu passaporte. Isso tudo eles podem fazer. Sempre com algum motivo. Ah, não tem papel para o passaporte. Ah, não tem isso. Ah, é uma pandemia. Ah, é isso, aquilo. Ah, a saúde é isso. A saúde é aquilo. Tudo isso eles podem criar. Tudo isso eles podem fazer sempre dizendo que há democracia. O extremo caso é a Venezuela. Venezuela. A Argentina estava indo para esse lado, chegou uma pessoa lá que começou a bater na frente, mas era um cara preparado. Preparado através de estudos da escola austríaca. Um economista que estuda a escola austríaca e sabia como diminuir o Estado. Então, a gente não pode comparar com o Brasil. Porém, o Brasil não tem isso. Não tem. E eu não vejo, né, o final do... Em 26, ninguém da direita conseguindo mudar essa situação toda. E mesmo que tentar mudar, a gente sabe que o establishment, o centrão gosta disso tudo aqui. Gosta. Os banqueiros gostam dos juros abusivos que tem no Brasil. Os empresários que estão dentro do BNDES, da caixa preta que falaram que iam abrir, estão lá felizes, botando dinheiro no governo. No fundo, o fundão que o governo tem é tudo dinheiro de vocês e sempre vai estar lá. Eles estão todos felizes como está. E é por isso que eu digo para você, você tem que sair do Brasil. Como sair do Brasil? Começa no primeiro passo. Consegue ser um trabalhador remoto. Depois, tire uma residência no exterior ou uma cidadania no exterior. Vai lá e troque a sua residência fiscal. Vá para o exterior. Tire o seu dinheiro do Brasil. Quando você tira só o seu dinheiro do Brasil, você continua tendo que declarar no Brasil. porque você é residente fiscal no Brasil. Por isso que eu digo sempre que o ideal é você tirar todo o seu patrimônio do Brasil e também sair do Brasil. Porque no momento que você dar saída fiscal do Brasil, que você der saída fiscal do Brasil, você não vai mais ter que declarar o patrimônio para o Brasil. E se você morar em outro país, você também não vai precisar mais ter que respeitar nenhuma lei do Brasil. você tirou o seu patrimônio, você saiu do Brasil, você mora em outro país, você é residente de outro país. Eu acho que a única coisa que falta mais é você ter a cidadania por causa do passaporte. De resto, tchau Brasil. A menos que você tenha alguma renda no Brasil, uma aposentadoria, alguma empresa no Brasil que ainda você vai ter que respeitar essas regras, mas são só na aposentadoria e na empresa que você vai continuar pagando imposto respeitando aquelas regras. De resto, você vai respeitar as regras de outros países. Aí a minha dica é não trocar o Brasil por outro país. Por mais que você ache, ah não, o Paraguai é perfeito hoje em dia, o Uruguai é perfeito hoje em dia, a Argentina está ficando ótima, vou mudar para lá porque agora é de direita, o Paraguai é o paraíso. Pessoal, países são governados por políticos, são normalmente pessoas mal intencionadas tirando ali 1%. E, quando um país chega em um certo momento de desenvolvimento, começam a aparecer sindicatos, partidos de esquerda, Partido Verde, cultura woke, não importa o país. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, os Estados Unidos já chegou a ser assim, a terra da liberdade, um dos melhores países para você empreender, ganhar dinheiro e tudo, e olha o que eles estão fazendo lá, olha o que eles fizeram com o Canadá, olha o que fizeram com a Nova Zelândia e com a Austrália. Certo? Eu não vou nem falar da Europa, mas olha o que eles estão fazendo com a Suíça e com a Irlanda. Olha o que detonaram a Espanha e Portugal. França sempre foi uma bosta, mas olha o resto. Certo? A Noruega não era assim como é hoje. A Suécia não era assim como é hoje. Então, você não pode olhar para o Paraguai e dizer que o Paraguai vai sempre ser assim como é. Você pode aproveitar os próximos 20 anos, isso com certeza. Você, o Chile, né? Na década de 70, 80 e até o começo de 90 era uma maravilha, perfeito. Chegou um certo ponto que começou a cultura woke enlouquecida lá. Pode ser que eles virem um pouco o jogo? Pode, mas aquela cultura woke, aqueles partidos de esquerda comunista, aquela coisa nojenta lá, vai continuar lá e você vai ter que conviver com isso. Certo? A Argentina já foi o país mais rico do mundo, um dos melhores países para empreender. Depois começou os peronistas. O Brasil já foi ótimo também. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que você tem que diversificar. Você não pode sair do Brasil e entrar no Paraguai com tudo. Sair do Brasil e entrar no Uruguai com tudo. Você tem que pensar na diversificação. e o que eu quero dizer com isso? Tenha plano B, C, D, vai formando seus planos. Por quê? Porque se você mudar para o Chile e o Chile tiver aquelas manifestações que teve em 2019, você em 72 horas muda para a Argentina ou muda para o Uruguai. se acontecer isso com o Paraguai, você muda para o Uruguai. Você tem que sempre ter essa fuga, esse plano de fuga que é você ter o documento, olha só a quantidade que eu tenho. Você tem que ter o documento como eu tenho, por exemplo, eu tenho o Green Card, eu posso morar nos Estados Unidos a hora que eu quero, eu tenho aqui do Panamá, posso morar aqui a hora que eu quero, eu tenho o do Uruguai, posso morar aqui a hora que eu quero, eu tenho do Paraguai e estou tirando do Chile. O que quer dizer com isso? Eu tenho o documento para viver em migratório, posso morar quanto tempo eu quiser, em alguns lugares não sou obrigado e tenho a conta bancária com dinheiro lá. No momento que eu quero fugir, sair do país imediatamente, eu vou lá e fico, entro no país em 72 horas e tenho minha conta bancária para alugar um apartamento e começar a minha vida do zero. E o que eu faço no país que eu estava, normalmente eu alugo o imóvel e entrego o imóvel tento fazer imobiliado, se eu perdi perco pouca coisa. Ah, mas e os investimentos imobiliários que você quer ter aluguel e tal? Isso você faz em outros países. As outras contas bancárias, outros países. Empresas offshore para patrimonial, outro país. Aí o Panamá é um dos melhores países para você ter patrimonial. a empresa operacional, os melhores países são os Estados Unidos, depende de cada caso, pode ser Uruguai, os melhores países com qualidade de vida, depende do que você gosta, você pode gostar do Paraguai, você pode gostar do Uruguai, você pode gostar do Chile, você pode gostar de Buenos Aires, depende quanto tempo você vai ficar em cada um. Eu sei que é complexo, pessoal, tem que estudar. o que você não pode fazer é se entregar para o Brasil. Quer dizer que você tem que deixar completamente do Brasil, você tem que esquecer completamente do Brasil, também não. Eu tenho empresa no Brasil, certo? Não sou residente fiscal, eu posso passar até seis meses por ano no Brasil, eu vou para o Brasil, alugo um Airbnb, não tenho carro, praticamente só pago o imposto do mínimo ali que eu faço naquela empresa, tenho minha Unimed através da empresa e estou tranquilo, certo? Vou no Brasil, faço todas as minhas coisas e vou embora, certo? E posso viver até seis meses no Brasil se eu quiser, mas eu não fico tudo isso, não estico a corda, fico um, fico dois meses e vou embora. Você aí no Brasil tem que arcar com coisas absurdas como o imposto de consumo que vai ser 30% do IVA, isso se eles conseguirem fazer, porque é de 18% a 70%, é só você olhar no site do impostômetro. Mas era só para deixar claro isso para vocês, que o importante é se diversificar. O BC é deles, política monetária era a última que a gente tinha de direita, entregamos para eles no final do ano. Certo, pessoal? Comunidade Plano B, se vocês quiserem aprender mais coisas e ter vídeos semanais exclusivos e todo o conteúdo que a gente já produziu, link na descrição, se quiser falar comigo diretamente, consulta comigo, tá? Tem aqui também o link na descrição, ebook da Teoria das Bandeiras também está aqui. Certo, pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas